Estamos no final do mês de novembro e eu vim mostrar pra vocês todos os perfumes que eu adquiri esse mês. Lembrando que tenho tentado comprar menos, tenho tentado. Vocês sabem, eu estou tentando, mas eu acabo comprando uma coisa ou outra. Até por conta do canal, mas também não compro tudo que aparece, todos os lançamentos, porque também não são todos que eu gosto, né gente? Se não me agrada, eu também não vou ficar só acumulando. Mas eu sempre venho, todo mês, fazer esse vídeo e mostrar aqui pra vocês. Espero que gostem. Eu vou começar o vídeo dizendo que pode ter ficado algum perfume perdido no rolê. E alguns perfumes que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu comprei em outubro. Mas como eu já tinha gravado no final do mês o vídeo dos perfumes, eles chegaram tipo assim, nos últimos, nos últimos dias mesmo do mês, ficaram agora pra comprinha de novembro. E o que vai acontecer com esse mês também? Vai ter perfume que eu comprei agora, né, em novembro, mas que ele vai chegar em dezembro, então ficarão para as comprinhas de dezembro. Eu vou começar mostrando esse aqui, que é novidade na coleção, porém é um backup, novidade assim, é um perfume que chegou a mais esse mês. Só que esse daqui eu não comprei. Esse perfume é uma aluna confiante, da Natura, maravilhoso. E eu ganhei de uma amiga que é da consultora, a Flávia, e ela me deu muito gentilmente esse perfume. Volta e meia ela me dá algum perfume, alguma coisa da Natura, pra poder experimentar. E esse aqui, como eu já tenho, eu fiquei muito feliz, porque eu sou apaixonada por ele, e agora eu tenho um backup, então eu posso usar o meu à vontade. Também comprei esse daqui, que é o Bote Baby, a colônia, esse aqui é o do sol, né, o amarelinho. Comprei para o Theo. Comprei esse outro aqui, que é o Ana Furtado. Ah, eu tô deixando o valor deles, né, passando pra vocês. O Ana Furtado, esse daqui eu já tenho. Provavelmente eu vou dar de presente pra alguém, eu vou ficar de backup, ainda não sei. Mas eu acho que eu vou dar de presente, porque eu já tenho ele. Comprei, foi pra aproveitar o preço que ele estava. Acho que eu paguei, foi 10 reais nele. E aí, tô mostrando aleatoriamente, né, nem tá sendo por marca. Comprei esse daqui, que é o Ameixa, da Nativa Spa. Olha como já desceu, gente, esse splash. Tô gostando muito de usar ele, eu me apaixonei pelo cheiro dele, quando eu conheci o Aquagel. E daí eu me apaixonei pelo cheiro, tive a oportunidade de comprar. Então, também veio aqui pra minha coleção esse mês, esse Body Splash, que é perfume, né. Eu acabo chamando tudo de perfume, mesmo sendo Body Splash. Também comprei esse daqui. Que o nome dele, a gente às vezes se embola pra falar, porque a marca dele é Pasha Ibiza. Mas, o nome dele é So Cool. Então, tem o número também, eu vou deixar o nome certinho. A gente acaba se embolando, colocando a marca junto, mas Pasha Ibiza é a marca dele, não é o nome. Vou deixar passando pra vocês o nome certinho. Eu achei tão bonitinha essa garrafinha de champanhe. E esse perfume aqui, ele tem uma pegada do Light Blue, se você gosta, provavelmente vai gostar dele. Mas, porém, é um Light Blue mais doce. Pensa no Light Blue que colocar açúcar e leite condensado. É isso. Ele ficou mais doce com o Light Blue, mas a saída tem a mesma pegada. Ele é muito gostoso. E eu ainda tô testando por aqui, né. Eu vou testando, depois eu vou contando pra vocês, conforme ele for aparecendo nos usados da semana. E esse próximo aqui que eu vou mostrar, que é o Luna Radiance. Eu só me arrependo de uma coisa, de não ter comprado. Luna, não, gente. Volta a fita. Linda Radiance. Tô doida. Eu só me arrependo de não ter comprado antes, porque que perfume maravilhoso. A Sueli, lá da Sua Vida Perfumada, sempre me falava dele, ela falou comigo, amiga, ele vai na vibe do J'adore, você vai gostar. E, gente, ele parece mais com J'adore do que com algum contratipo que eu tenho aqui do J'adore, de fato. Lembra demais, parece mesmo, sabe. Tem toda aquela vibe. E até se a marca vendesse como um inspirado e acolá, tá. Pelo menos em minha pele, ou meu olfato, ele parece muito. Meu único arrependimento é de não tê-lo comprado antes. Também já tá rapidinho descendo. E aí, esse mês também comprei. Também da Albuticara. Eu tô vendo que vários foram da Albuticara. Esse aqui, que é o Glamour Miríade. Esse é o que eu comprei de tanto ver minha amiga Bruna, lá do canal Bruma Perfumada, falar dele. Bruna sempre falando dela, já tá mais ou menos por aqui, né. Vocês que acompanham ela já tão vendo, ela já fez até backup. Aonde está o dela. Só que esse daqui não foi um blind. Eu fui comprar alguma coisa lá na loja do Boticário. Não lembro certo o que foi. Daí eu pedi, né, pra experimentar. Foi até na fita que eu experimentei ele. E eu já me apaixonei. Porque ele é um cheiro, assim, de banho, de gente limpa. É isso aí. Resumindo, é isso daí. Um cheiro de banho e de gente limpa. Um perfume super versátil. Eu acho que ele cabe em qualquer ocasião. Você pode trabalhar, você pode ir no almoço de família. Você pode ir na igreja, você pode sair com ele. É um perfume super versátil pra qualquer ocasião, a qualquer horário. Tô gostando muito de usar ele. Teve um dia que eu passei ele à tarde aqui, que eu tava testando. Aí mandei mensagem pra Bruna. Falei que eu estava largada no sofá, extremamente cheirosa de glamour miríade. Eu vendo sério, mas eu passei pra ver sério mesmo, porque eu sou dessas. Eu passo perfume naquele dia que eu tive com vontade. Mas tô gostando muito de testar ele. E eu vi muito, foi a Bruna dizer. E também vi a Lu, do canal Dicas e Cheiros da Pretinha. A Lucinéia também mostrou algumas vezes. E daí eu acabei comprando, porque eu não resisti. Mas, gente, esperei o momento, tá? Eu comprei ele, ele não entrou na promoção. Mas eu comprei ele num cupom que tinha de 40% de desconto. Ele saiu pra mim muito em conta. Ele não entrou na promoção, porque eu já tava esperando faz tempo. Inclusive, eu queria o glamour tradicional, né? Porque eu só tô com um splash dele. Porém, como eu só podia no momento pegar um ou outro, eu optei por esse aqui. Porque como do glamour tem splash, né? Então, vou quebrando um galho com ele. Aí eu preferi pegar esse daqui mesmo. E daí, também chegou esse mês. Esse daqui da Chuga Garota. Que é o Sweet Cookie. Da linha dos Unicórnios. Esse aqui é bem docinho, ó. Já usei o meu. E esse aqui, ele parece um sorvete napolitano, sabe? Porque logo na saída, você sente o morango. Aí passa um pouquinho, você sente mesmo o cheirinho de chocolate. Como se fosse um biscoito mesmo, de chocolate. E o fundo dele é baunilha. Então, ele me lembra mesmo o cheiro de sorvete napolitano. Aquele sorvete que é morango, chocolate e baunilha. Mas eu já vi algumas versões que não é baunilha, é creme. Mas é aquele cheirinho, aquela mistura de cheiros dos três sabores. É o cheirinho desse daqui. Ele é bem docinho. Se você não gosta de perfume bem docinho, você pode correr desse aqui. Porque ele é bem docinho. Mas eu gosto. Apesar de não serem meus favoritos da vida os doces. Tem muitos doces que eu tenho gostado e tem me agradado de verdade. E vocês têm visto que eu tenho usado, né? O olfato da gente acabar mudando. E também, a gente não usa sempre as mesmas coisas. Esfriou um pouquinho, eu já quero correr pra um perfume mais docinho. E tá fresco. A gente corre pra perfume, ele é mais floral, mais cítrico. Enfim. Esse aqui eu comprei. Daí, a Eliana, gentilmente, enviou de presente este daqui. Na verdade, não é este daqui. Eu peguei o perfume errado. Vou pegar o perfume certo, gente. Não é o Candy Sugar. Ela me enviou, foi outro. Fingindo que nada aconteceu. Estamos de volta. É tudo normal por aqui. Então, ela me enviou esse daqui, que é o Cotton Candy Sugar. Que ele é um inspirado super fiel. Ah, o Egeodolte, porém, é o antigo. Esse perfume aqui, na minha pele, pelo menos, tá? É a minha experiência, né? Como ele fica comigo. Ele fica muito idêntico ao Egeodolte antigo. Eu tenho o meu aqui, 2011. Fixa demais, projeta demais. Ele fixa o dia inteiro. É o mesmo cheiro, gente. Olha aqui como eu já usei o meu. Quase que eu não consigo mostrar nesse vídeo de comprinhas. Tá praticamente na metade. Porque assim, eu confesso pra vocês que eu economizo o meu. Eu uso a conta-goto, dou uma borrifada. E agora, eu acho que eu nem vou usar mais. Porque tendo esse daqui, mata a minha vontade quando eu quero sentir o cheiro dele. E também, veio lá de presente da Eliana, esse daqui. Que é frescurinha de uva. Um body splash. Vai ser lançado? Ainda não sabemos. Por enquanto, né? A linha da Eliana só tem parfum. Que é essa linha dos candy. E sweet. Que é a linha do unicórnio. Que é a colônia. Body splash ainda não foi lançado. Mas nós estamos vendo se ela vai lançar. A gente faz uma certa pressãozinha nela, né? E aí, a gente vê o que acaba acontecendo. Esse aqui tem cheirinho de uva. O cheirinho dele parece do... Aquele do unicórnio que eu mostrei aqui pra vocês. De uva. Mas eu não vou falar sobre ele não. Porque a gente não sabe se ela vai lançar ou não. Mas tá aqui. Porque como ele chegou pra mim de presente. Ele é novo na coleção. Então, também estou mostrando por conta disso. E também que chegou esse mês. Foi esse perfume que eu já falei pra vocês em algum vídeo. Aí, eu falei de um problema, né? Que eu tive. Porque ele já chegou assim. Eu dei uma boifada dele duas. Já chegou assim vazio. Já chegou vazando. Ele é contratipo do Chance de Chanel. Conheço o Chance? Não conheço. Mas eu tenho da Max Love. Então, por ali, eu tenho uma ideia. Não gostei do cheiro desse aqui. Não foi só pelo fato do problema que eu tive, não. De vir vazando. Só que assim. No vídeo eu até conto pra vocês que... Eu tive a oportunidade de fazer o reembolso. Mas olha. Eu tenho que embrulhar de volta. Tenho que ir lá no correio. Me deslocar. Pra mandar de volta fazer o reembolso. Eu larguei pra lá. Eu perdi R$29,90. Mas enfim. Não perdi meu tempo de ir no correio. E deixei pra lá. Mas assim. Foi servido de experiência, né? Que aí eu já não compro mais com esse vendedor. E aí. É um cheiro que eu não gostei. Eu não sei se é o cheiro dele de fato. Ele tem um... Tá com o cheirinho de um perfume mais, assim... É... Antigo, sabe? Como se ele tivesse oxidado. Alguma coisa assim. Eu não sei. Se foi a maneira que foi armazenada. Eu não sei se de fato é o cheiro dele. Eu não gostei dele. Então ele vai ficar aqui. É... Alguém que vier aqui em casa. Que sentir esse cheiro e gostar. Eu vou acabar falando que pode levar, né? Junto com outros perfumes que eu tenho aqui. Eu sempre falo pra vocês que os desapegos que eu faço. Eu não vendo. Eu não consigo trocar. Porque aqui na minha cidade, assim... Não conheço ninguém tão louca pro perfume como eu. Mas eu não tenho ninguém próximo pra trocar. Então eu separo os desapegos. Quando vem alguém aqui em casa. Alguma amiga. Ou alguém me mandou uma mensagem. Alguém que me acompanha. E experimenta e gosta. Eu acabo doando mesmo. Então eu não vendo e nem troco. Eu não troco porque eu não tenho oportunidade. E vender... Pra mim agora não está sendo necessidade de vender. Aí eu sempre estou fazendo doação pra alguém. Aí também que chegou esse mês. Foi esse perfume aqui. Que é o Love Lily. Que é um perfume que eu desejei ter muito tempo. Faz tempo que eu tenho vontade de ter ele. Pra falar a verdade. Apesar de que eu não conheço o cheiro, tá? Eu tinha vontade de ter. Porque eu tinha. A gente é assim, né? A gente olha o frasco. E a gente tem vontade de ter. Então eu conheci a Bruma Perfumada. Gente, toda vez que eu falo Bruma Perfumada. A Bruma mesmo de usar. Eu só lembro da Bruna. Eu fico rindo mentalmente aqui sozinha. Então eu conheci a Bruma. E através dela eu conheci o cheirinho. E eu gostei muito mais. Gostei, me apaixonei. Esses me que eu queria. Então eu esperei uma promoção. Porque eu sou dessas, né? Eu procuro a promoção. Eu espero o momento certo. Pra poder comprar. Então enfim. Love Lily chegou aqui na minha vida. Estou apaixonada por esse cheirinho. Ah, mas já adianto pra vocês também. Que ele não vale o preço cheio, tá? Mas Ruth, você gostou do perfume e não vale o preço cheio? Olha, ele não vale o preço cheio. Porque assim, ele tem a fixação mais intimista, né? A projeção dele mais intimista, na verdade. Você sente assim que você passa. Mas ele é bem leve. Já testei alguns dias aqui. Já deu pra perceber. Me arrependi? Não me arrependi. Compro outro? Compro sim. Quando acabar eu compro outro. Mas espero uma promoção. Porque eu acho que ele não vale os 200 e tal que é cobrado, não. Pelo menos assim, o meu poder aquisitivo, eu acho que ele não vale não, tá? O cheiro é maravilhoso. Mas pelo desempenho ele não vale. Mas como eu disse, eu não estou arrependida. E quando ele acabar, espero outra promoção. Compro novamente. Mais um também que chegou esse mês aqui, foi o Low de Lily. Perfumo que eu estou extremamente apaixonada. Estou dando uma escondida às vezes de mim. Porque eu volto e meio, olho pra ali, eu quero usar ele. Como disse no vídeo de resenha dele, eu prefiro o Lily Parfum. Porém, esse Lily aqui veio pra me salvar nos momentos que eu não posso usar o Lily Parfum. Que é bem mais forte, né? Bem mais carregado, bem mais potente. Então, esse aqui é um Lily Versátil. Que quando eu estou com vontade em dias quentes, de manhã, de tarde, de noite, de usar o Lily. Mas está calor, eu uso esse daqui, que ele me satisfaz igualmente. E por último, eu acho que eu não esqueci nada. Eu acho que está tudo que eu comprei aí. Mas se ficou alguma coisa perdida, fica no próximo vídeo. Por último, eu comprei esse daqui, que é o Egeo Choque de 30ml. Vou abrir, né? Eu acredito que já conheçam, mas vai que tem alguém que ainda não viu. Vem nesse cartuchozinho de plástico. Ele tem 30ml. E eu confesso pra vocês que eu tenho muita saudade desse frasco. É... Do frasco antigo, né? Antes de ser formulado, que tinha esse chocolate assim derretendo. Eu tenho muita saudade. Eu achava aquele frasco muito mais bonito. Mas, enfim, agora é aquele que parece um picolézinho, né? E vida que segue. Então, eu comprei. Eu tive ele na versão de frasco. E agora ele está aqui nessa versão de 30ml. Então, esses aqui foram os perfuminhos que eu comprei agora esse mês. Se ficou alguma perdida, eu mostro pra vocês no vídeo do mês que vem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.